Olá pessoal todo mundo em casa ainda aí beleza boa tarde boa noite né que eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo mas em sim bom hoje eu vou dar uma uma besurada não digamos assim um back vamos voltar um pouquinho a aula de ontem para a gente visualizar novamente como é que é aquela técnica de footwork associado à sombra tá ou eu vou aproveitar o a nossa aula de ontem para a gente dar uma digamos assim uma aumentada tá no desenvolvimento da técnica que a gente começou a ver ontem ontem eu mostrei apenas uma movimentação de rotação é um 180 graus e depois em 360 agora eu vou aproveitar mostrar essas manobras de forma mais simples aqui tá bom e logo em seguida eu vou dar a digamos assim adiantar um pouco o movimento para que vocês completem a posição as partes de sombra então o que a gente vai fazer primeiro eu vou iniciar com os trabalhos de movimentação para frente e para trás certo e depois vou acelerar na segunda etapa eu vou executar os mesmos movimentos para frente e para trás e vou associar uma rotação de 180 graus na terceira eu vou fazer o mesmo trabalho para frente para trás rotação em 180 e acrescentar movimentação completa dela que é de 360 tá aí no final da terceira na terceira aula a gente vai aprender a colocar a a técnica certo onde a gente fez um espécie de introdução básica quase praticamente completa do que é o exercício de sombra e a gente vai executar esse exercício é com as manobras que a gente vai aplicar hoje amanhã tá amanhã já vai ficar em outro vídeo e vocês já vão executar então bora trabalhar lá 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 então antes de começar o que eu quero que vocês executem tá de cara vocês vão fazer duas marcações tá eu vou mostrar que eu vou virar a câmera vocês vão ver as marcações que eu fiz com meu próprio sapato porque eu tô sem fita então vamos lá eu vou virar a câmera estão olhando para o meu sapato aqui no chão mas não é para por acaso é o sapato ele tá como uma espécie de marcação como a gente vai fazer a primeira movimentação para frente para trás a gente faz primeiro vocês vão colocar um sapato de vocês aí vocês tiverem na qualquer um ou mesmo um pedacinho de fita coisa parecida vão fazer uma marcação de mais ou menos uns dois metros meu sapato tá aqui na frente e tem outro logo aqui em seguida tá aí o que que eu vou fazer primeira execução que a gente vai executar primeira execução que a gente vai executar essa foi boa é primeiro movimento que a gente vai executar é o de movimento para frente para trás para vocês entenderem como é que a gente fez isso ontem eu tô mostrando as marcações para gente executar eu vou mostrar exclusivamente os meus pés na base tá ó separa no azulejo os pés tá legal então a sub dividir os pés de vocês ó tem uma linha tem as duas linhas do azulejo então eu posso utilizar essa marcação tá como eu não sei qual o tamanho do azulejo que vocês têm aí é como o meu aqui é pequeno eu acho que é interessante que vocês se tiverem um azulejo maior tá é coloque os pés de vocês subdivididos como esse aqui o ele é menor a seção dele é em é digamos assim pequenininho demais então vocês podem separar um ó pensar num quadrado tá colocar os pés na subdivisão aqui e iniciar o movimento então que eu tenho que executar de início um eu vou movimentar passar para frente para trás então ó dá uma passagem aqui de lado para acompanhar a linha então vou subir então passo um dois três quatro tá cheguei no ponto vocês estão vendo que meu pé de trás ele não avançou ele não fez isso tá ele simplesmente acompanhou meu pé da frente da mesma forma vai acontecer quando vocês recuarem tá então vou passar meu pé ó ó da frente avança primeiro pode ser mas o de trás pode começar primeiro também então vamos começar com de trás ó um dois três quatro vou parar na marcação ó eu tô próximo certo então vocês vão começando acelerar passo 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 o detalhe disso aqui é que vocês não podem de uma hipótese nenhuma ultrapassar o pé fazer isso tá então tem que controlar a marcha a ideia é que vocês façam essa movimentação de forma rápida ó dois voltou ó dois dois e vai volta tá rapidinho sempre acompanhando a zona de marcação e aí tá lá de cima professor mas aí como é que eu vou fazer para saber porque eu vou estar de costas para minha outra marcação bom vocês tem que treinar o corpo de vocês é dinamicamente se achar que não consegue fazer sem olhar para trás faz sem olhar faz olhando para trás não tem problema à medida que for dando as passadas vai recuando até vocês memorizar a posição do da marcação tá certo essa aí foi a primeira movimentação eu vou fazer ela novamente agora só que fazendo alternância a segunda fase da movimentação para frente para trás é onde eu modifico minha esquerda e minha direita tá ó fui lá um dois três troquei de base ó vocês virou modifiquei minha perna eu estava antes andando da direita certo e puxa na esquerda agora eu vou modificar aqui ó tô com a esquerda e puxei a direita então nesse caso a movimentação que vai dar continuidade nesse nesse quesito agora é perna de trás com a direita e a perna da frente com a esquerda uma duas três três certo aí troca uma duas três troca uma duas três troca beleza vamos lá então vamos agora para rotação em 180 graus agora eu vou mostrar como é que funciona a variação da sequência que a gente executou ontem a gente fez é ontem vocês viram a movimentação de 180 graus e a variação e a movimentação de 360 né o que a gente vai fazer aqui é uma variação dela ou seja vou colar o movimento para frente e para trás movimenta em 180 360 tá eu vou começar a fazer no que como eu quero me movimentar para frente para trás depois fazer uma movimentação de recuo tá com a perna eu vou mostrar basicamente como é que ela funciona frontalmente tá então vocês vão executar ela executar ela da mesma forma tá vou mostrar aqui como é que funciona vamos lá põe aqui bom pela movimentação aqui ó pelo movimento a sala aquela não permite muito movimento então eu vou tentar ser bem breve eu vou modificar minha perna para ficar mais fácil porque eu vou fazer a rotação para cá ó tá tá para mim a linha de perna esquerda para direita tá então vocês vão fazer uma movimentação básica uma duas certo eu tô tentando não fugir da tela tá para ficar mais fácil e retorno uma duas aí o que é que eu tenho que fazer vou pegar minha perna que está atrás aqui ó e vou fazer um giro ao contrário ou seja na posição que minha perna de trás vai conduzir essa aqui ó aqui eu já faço o que a gente chama de projeção de 180 graus 1 2 certo vocês estão vendo que eu modifiquei minha posição tá vendo eu tô de frente para lá agora beleza e eu só dei um pequeno giro uma pequena circundação tá bom então eu faço a mesma coisa avanço perna da frente 1 2 certo minha perna que vai variar é essa mas como a gente não tem espaço aqui para fazer isso eu vou avançar um pouquinho para cá vai cortar minha cabeça mas tudo bem ó tá aqui ó eu giro tá aí avanço novamente vou lá 1 aqui ó 1 2 giro giro vai na frente 1 2 parou beleza aí ó transiro transiro e avanço de novo certo o mais interessante disso aqui é que a gente pode combinar alguns exercícios com ele por exemplo como a ideia é passar para vocês a ideia de sombra a sombra basicamente é a movimentação dos pés e das mãos certo combinados então digamos se eu for se eu for movimentar para bater para frente com golpes retos por exemplo o jab e o direto vocês tem que movimentar seguindo a movimentação da perna então primeiro tem que cadenciar 1 2 como é que eu vou cadenciar isso? a perna dita o movimento do braço então se eu vou movimentar antes o braço do jab minha perna tem que acompanhar ó tá vendo? volta se vocês quiserem dominar isso aqui com mais facilidade fazer isso como exercício então é só fazer isso mantém a mão na guarda avança pé braço vai junto é boa avança pé braço estendido cotovelo para baixo polegados na altura do zigomático esse ossinho aqui do rosto sempre mantendo essa posição de guarda então a priori é que toda vez que eu avançar com a minha perna e jogar o meu braço essa minha perna de trás ela só acompanha após a finalização ou seja vou fazer o jab tá vendo minha perna aqui? atrás então fecho junto com ela isso aqui demora um pouquinho para você acompanhar um dois para retornar é o mesmo esquema então eu vou fazer o que? como eu vou recorrer eu vou jogar outro golpe o direto que é o meu braço de trás então estendo primeiro a minha perna de trás ó para bater e depois trago a perna da frente pan pan beleza? vou fazer em outra posição aqui ó tá? vou postar um pouco mais o vídeo meu gatinho chegou tá aqui ó então vamos lá movimentando para frente então de base mudada invertida então eu vou lançar lanço primeiro ó perna com o braço trago a perna ó tá vendo? perna com o braço trago a perna vou recuar vou jogar o direto a perna de trás aqui ó essa aqui vai para lá ó ó tá? 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 então basicamente se vocês conseguirem avançar com esse exercício vocês vão conseguir fazer isso aqui ó tá? eu vou fazer uma movimentação rápida só para vocês terem uma ideia do que vocês vão conseguir se vocês treinarem bastante com velocidade eu vou fazer as execuções em velocidade para vocês tentarem executar em casa tá? então é passo a passo vou mandando ó ó ó tá? e vai rápido e toda vez que terminar o movimento lá na frente vocês fazem isso ó dá um giro ó e vai à frente um, dois e volta um, dois vai de novo um, dois e volta e giro tá? estão vendo que eu não estou fazendo muita alternância de perna estou usando basicamente a mesma perna um, dois um, dois voltei ó um, dois e giro tá? é basicamente isso aqui tá? os giros de 180 e 360 eles dependem muito da situação de combate então nesse caso aqui a gente vai utilizar exclusivamente os exercícios de jab direto para vocês conseguirem então tentem executar os movimentos de jab direto dessa forma fazendo desse jeito aqui ó vamos lá ó voltou estou movimentando só minha perna na frente volta volta se tiver um parceiro manda ele ficar com a mão estendida nessa posição aqui e manda ele bater duplo lá na mão e volta rapidão pá, pá volta pá, pá volta certo? quando vocês conseguirem mais ter com o jab aí tenta fazer só com o direto tá? pá avança pá e volta aí faz uma linha de sequência jab, jab direto volta jab, jab direto volta jab, jab direto volta certo? aí quer combinar o exercício junto? vamos fazer o exercício junto vamos fazer um meio burpee tá? onde eu faço uma base de flexão não precisa nem estar de luva não é só fazer uma movimentação rápida vai lá jab, jab direto voltou baixou vamos volta e vai lá baixou voltou ou combina com um agachamento ou faz uma o trabalho de rotação com o colega o colega quando você fizer a rotação ele vem te acompanhando ou você fica com o seu colega parado aqui ele vem batendo e ele recuando acompanhando sua linha de sequência chega lá, roda tá? então fica bem simples de executar essas sequências hoje a gente deu uma avançada no quesito movimentação então treinem em casa quiserem fazer rounds façam dois minutos de acordo com o gás de vocês tá? façam de um minuto um round um minuto e meio dois e vão avançando tá? o interessante é vocês entenderem como a movimentação funciona tá? os giros que eu mostrei anteriormente e como é que vocês vão aplicar isso em casa dentro do espaço de vocês valeu? então até amanhã falou e como é que vocês vão aplicar isso em casa e como é que vocês vão aplicar isso em casa e como é que vocês vão aplicar isso em casa e como é que vocês vão aplicar isso em casa e como é que vocês vão aplicar isso em casa